O Mamãe 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 Corre vaqueiro, dança o gatinha Corró de vaquejada com o Fernando pisadinha Corre vaqueiro, dança o gatinha Corró de vaquejada com o Fernando pisadinha Pra ser vaqueiro, pra ser vaqueiro do que ter cavalo bom Derrubar o boi na faixa e mostrar que é um pião Tomar cerveja, com isque e guibou O Mamãe Tomar cerveja, com isque e guibou, tomar cerveja com isque e guibou Alô Mamãe Alô Mamãe, quero fazer sucesso, olha sucesso na TV, pra todo mundo ver Alô Mamãe, ó minha mãe, ó minha mãe, ó minha mãe, ó minha mãe me conselhou, meu filho não fique só, vá correndo na Record, a um programa de TV, procura o faro, Rodrigo Faro, 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 procura o faro, Rodrigo Faro. Procura o faro, Rodrigo Faro, procura o faro, Rodrigo Faro, procura o faro, Rodrigo Faro. Alô Mamãe Alô Mamãe, quero fazer sucesso, olha sucesso na TV, pra todo mundo ver Mamãe, querida Alô Mamãe, quero fazer sucesso, mamãe, ó minha mãe, 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 Procura o Faro, Rodrigo Faro Procura o Faro, Rodrigo Faro Procura o Faro, Rodrigo Faro Rastomingo na TV Essa menina tá tarada quando chega na balada Tarada, 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 tarada Essa menina tá tarada quando chega na balada Tarada, 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 tarada Vai descer devagarinho mexendo com uma bundinha Uma mão vai na cabeça e a outra na bochechinha E a outra na bochechinha Digito meu número na agenda do teu celular Pra você me ligar Pra nós dois se encontrar Pra falar de amor Quero sentir o teu corpo colado no meu Quero tocar no teu rosto e poder te beijar Pra sentir teu sabor Teu sabor de amor Digito meu número na agenda do teu celular Pra nós dois se encontrar Pra falar de amor Quero sentir o teu corpo colado no meu Quero tocar no teu rosto e poder te beijar Pra sentir teu sabor Teu sabor de amor Quero sentir o teu sabor Quero perceber tem o teu rosto e poder te beijar Quero sentir denま як o teu trov Tem o tal de L'Oreal que deixa a mulher bonita Ela passa na barriga, deu o dedão do pé Ela passa na perninha, passa na coxinha Passa no pé da viria, passa na gata todinha Mas ela passa de modinha, de bumbum arrebitado Passa gatinha com jeitinho de safada Ela passa de modinha, de bumbum arrebitado Passa gatinha com jeitinho de safada Que eles gostam é que eles querem Só periquete com corpinho de mulher É que eles gostam é que eles querem Só periquete com corpinho de mulher Tutu que tô doidão, tutu que tô doidão É desse jeito eu me acabar na mão Tutu que tô doidão, tutu que tô doidão É desse jeito eu me acabar na mão, vai! Tem o tal de L'Oreal que deixa a mulher bonita Ela passa na barriga, deu o dedão do pé Ela passa na perninha, passa na coxinha Passa no pé da viria, passa na gata todinha Mas ela passa de modinha, de bumbum arrebitado Essa gatinha com jeitinho de safada Ela passa de modinha, de bumbum arrebitado Essa gatinha com jeitinho de safada Que eles gostam é que eles querem Só periquete com corpinho de mulher Mas é que eles gostam é que eles querem Só periquete com corpinho de mulher É que eles gostam é que eles querem Só periquete com corpinho de mulher Tutu que tô doidão, tutu que tô doidão É desse jeito eu me acabar na mão Tutu que tô doidão, tutu que tô doidão É desse jeito eu me acabar na mão Tutu que tô doidão, tutu que tô doidão É desse jeito eu me acabar na mão Tchau! 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 Esperando rola, esperando rola, esperando rola, esperando rola Você tem que chutar, você tem que chutar, você tem que chutar, senão uma rola vai entrar Você tem que chutar, você tem que chutar, você tem que chutar, senão uma rola vai chuchuta, chuchuta É uma baladeira, uma baladeira, é uma baladeira, uma bichinha de atira É uma baladeira, uma baladeira, é uma baladeira, você tem que comprar É uma baladeira, é uma baladeira, é uma baladeira, com uma bichinha de atira É uma baladeira, é uma baladeira, é uma baladeira, você tem que comprar Mas o que é, o que é? Mas o que é, o que é? Mas o que é, o que é? É um anequinho de perna aperta, esperando rola... Você tem que chutar, você tem que chutar, você tem que chutar se não arrola, vai entrar Você tem que chutar, você tem que chutar, você tem que chutar se não arrola, vai É uma baladeira Uma baladeira é uma baladeira Com uma bichinha de atira É uma baladeira Uma baladeira é uma baladeira Você tem que comprar É uma baladeira Uma baladeira é uma baladeira Com uma bichinha de atira É uma baladeira Uma baladeira é uma baladeira Você tem que comprar Quero, quero, quero Quero, quero, quero o teu valor Vem pra ficar comigo a pouco Vem que eu estou perigo Quero te dar amor, quero te dar paixão Quero te dar carinho e o meu amor Quero te dar amor, quero te dar paixão Quero te dar carinho e o meu amor Quero, quero, quero o teu amor Quero, quero, quero o teu valor Vem pra ficar comigo a pouco Vem que eu estou perigo Quero te dar amor, quero te dar paixão Quero te dar carinho e o meu amor Quero te dar amor, quero te dar paixão Quero te dar carinho e o meu amor Depois de um tapa na cara Com beijo forçado aprendi a te amar E o corpo colado no meu E o meu do seu Quero te falar Palavra de amor tão bonita Que é inesquecível Não dá pra esquecer Um copo de uísque na mesa Gola de cerveja Tive que tomar Venha meu amor Vem pra eu te dizer Como eu gosto muito de você Venha meu amor Vem pra eu te dizer Como eu gosto muito de você Depois de um tapa na cara Com beijo forçado aprendi a te amar Teu corpo colado no meu E o meu do seu Quero te falar Palavra de amor tão bonita Que é inesquecível Não dá pra esquecer Um copo de uísque na mesa Gola de cerveja Tive que tomar Venha meu amor Vem pra eu te dizer Como eu gosto muito de você Venha meu amor Vem pra eu te dizer Vem pra eu te dizer Como eu gosto muito de você Vem pra eu te dizer Vem piriguete, vem safadinha Pra ficar comigo, tô rolando meu fusquinha Vem piriguete, vem safadinha Pra ficar comigo, tô rolando meu fusquinha Meu fusquinha é o carro velho, primeira geração É melhor sair com ele do que de caminhão Chego em qualquer lugar, faço de estacionar Saí de casa hoje, com dinheiro pra gastar Vou cair na bebedeira, ruteado de gatinha Elas querem pimenta, tô rolando meu fusquinha Vem piriguete, vem safadinha Pra ficar comigo, tô rolando meu fusquinha Vem piriguete, vem safadinha Pra ficar comigo, tô rolando meu fusquinha Vem piriguete, vem safadinha Pra ficar comigo, tô rolando meu fusquinha Vem piriguete, vem safadinha Pra ficar comigo, tô rolando meu fusquinha Vem piriguete, vem safadinha Pra ficar comigo, tô rolando meu fusquinha Vem piriguete, vem safadinha Pra ficar comigo, tô rolando meu fusquinha É meu Fusquinha, o carro velho, primeira geração É melhor sair com ele, do que de caminhão Chego em qualquer lugar, é fácil de estacionar Saí de casa hoje, com dinheiro pra gastar Vou cair na bebedeira, rodeado de gatinha Elas querem mim, então rola no meu Fusquinha Vem piriquete, vem sapatinha Pra ficar comigo, então rola no meu Fusquinha Vem piriquete, vem safadinha Pra ficar comigo, então rola no meu Fusquinha Corre menina, vai depressa, chame em rock Diga ele, que me traga agudão pro corrimbo Corre menina, vai depressa, chame em rock Diga ele, que me traga agudão pro corrimbo Traga um pouquinho, poupa no meu pai Ó, se eu quero queimar, eu dou tudo, vou botar no matricór Deixa a reserva do fuso, pra fazer fim Pra serve, fazer pavim Pra mané fazer cordão, pra botar no corrupim Oh, se virina vai na barra da cancaia Peta meu fuzil, meu cigarro de paia Corre menina, vai depressa, chame em rock Diga ele, que me mande agudão pro corrimbo Oh, se virina, vai na barra da cancaia Traga, peta meu fuzil, meu cigarro de paia Corre menina, vai depressa, chame em rock Diga ele, que me traga agudão pro corrimbo Traga um pouquinho, poupa no meu pai Ó, se eu quero queimar, eu dou tudo, vou botar no matricór Deixa a reserva do fuso, pra fazer vinho Pra serve, fazer pavim Pra mané fazer cordão, pra botar no corrupim É isso aí, gente E agora vamos cantar internacional O cachorrão do brega grava internacional Por que é que eu também não posso gravar, meu filho? Bora lá, vamos Vamos vocês, vai aqui nos teclados Biu, vini, umi Rai lá, nyo sim Corre em, mora em, flor Nyo sim Corre em, mora em, flor Nyo sim Vini, umi Rai nyo sim Corre em, mora em, flor Eu sei Correti, hengi, morti, hengi, flot Eu sei Eu sei Eu sei Eu me Eu sei Correti, hengi, morti, hengi, flot Eu sei Correti, hengi, morti, hengi, flot Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Correti, hengi, morti, hengi, flot Eu sei Correti, hengi, morti, hengi, flot Mãe, rende flor, você Eu tô gostando de uma prostituta E ela é linda E ela é puta Tô de rolê com a prostituta Uai que gata Uai que puta E eu viajo nela Eu tiro onda com ela E não tem jeito Aonde eu chego A massa paga pau E eu viajo nela Eu tiro onda com ela Não tem jeito Aonde eu chego A massa paga pau Eu gosto é de luxar Uai, ai Uai, não tem jeito Aonde eu chego A massa paga pau Eu gosto é de luxar Eu tô gostando de uma prostituta E ela é linda E ela é linda E ela é puta Eu tiro onda com ela Eu tiro onda com ela E não tem jeito Aonde eu chego A massa paga pau Eu gosto é de luxar Eu gosto é de luxar Uai, ai E não tem jeito Aonde eu chego A massa paga pau Eu gosto é de luxar Forró de galas Chora, Valdir Bora aí, 17CD Oi Clube Forró E cheiro de lançado bom Tu tá na gaiola Cheiro de marola boa Tá na gaiola As meninas se jogando Tu tá na gaiola E os amigos faturando Uai E cheiro de lançado bom Tu tá na gaiola Cheiro de marola boa Tá na gaiola As meninas se jogando Tá na gaiola E os amigos faturando Vai, Valdir E vem sentando E rebola E tu tá na gaiola Tá na gaiola As meninas se jogando Tá na gaiola E os amigos faturando Uai E vem sentando E rebola E tu tá na gaiola Tá na gaiola As meninas se jogando Tá na gaiola E os amigos faturando E tu tá na gaiola E cheiro de lançado bom, tu tá na gaiola Cheiro de marola boa, tá na gaiola As meninas se jogando, tá na gaiola E vão lançando, e cheiro de lançado bom Tu tá na gaiola, cheiro de marola boa Tá na gaiola, as meninas se jogando Tá na gaiola, e os amigos faturando E tu tá na gaiola, e vem sentando e rebola E tu tá na gaiola, tá na gaiola As meninas se jogando, tá na gaiola E os amigos faturando E vem sentando e rebola E tu tá na gaiola, tá na gaiola As meninas se jogando, tá na gaiola E os amigos faturando, olha que tu tá na gaiola Legenda por Sônia Ruberti